Agora, Jô Jô! Fala aí! É isso aí! Filma o cardão Bé Frio, Jô Jô! Filma! Filma o cardão Bé Frio! Bé Frio! Eu vou oferecer 5 cardes! 5 cardes! Priscina! Dá um beijinho nele! Bé Frio! Bé Frio! Priscina! Dá um beijinho nele pra dar sorte! Pra dar sorte! Dá um beijinho nele! 5 cardes! Pé Frio! E o chão! Você vai ser o Pé Frio! É 5 cardes! Eu garanto! Jô Jô Jô! Até mais!